Música Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal na última edição do Repórter NBR desta segunda-feira. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes, doença crônica que atinge entre 9 e 10 milhões de brasileiros com mais de 18 anos. E para tratar a doença, o Sistema Único de Saúde oferece de graça medicamentos, além de reagentes e seringas que ajudam no monitoramento da taxa de glicose. Há cerca de 30 anos, essa é a rotina da dona Inês, de 77 anos, moradora de Brasília. Para manter a taxa de diabetes controlada, ela passa por acompanhamento médico. A aposentada conta que recebe todo dia três tipos de remédio injetável à base de insulina. O cuidado com a alimentação também faz parte do dia a dia dela. A dieta é constante, né, de quem tem diabetes. Eu, às vezes, eu extrapolo um pouco, mas procuro manter, assim, dentro do controle, né. Assim como a dona Inês, entre 9 e 10 milhões de brasileiros acima de 18 anos sofrem de diabetes, o que coloca o país no quarto lugar no ranking mundial da doença. E esse número vem subindo. No ano passado, 5,5% da população sofria com a doença. Nesse ano, passou para 7,4%. Nesta segunda-feira, Dia Mundial do Diabete, foram realizadas ações em todo o país para orientar a população sobre a doença. Nós recomendamos, especialmente no caso do tipo 2, que é o mais frequente, que acomete pessoas adultas, para que uma vez por ano as pessoas verifiquem o seu nível do açúcar no sangue. Principalmente aquelas pessoas que têm fatores de risco. Obesidade, sedentarismo, história familiar de diabetes, pai, mãe com diabetes. Pessoas que tiveram diabetes na gravidez, em algum momento, ou que tiveram bebês muito grande ao parto, acima de 4 quilos. Para controlar o problema, o Sistema Único de Saúde oferece tratamento de graça com fornecimento de medicamentos, além de reagentes e seringas que ajudam no monitoramento da taxa de glicose no organismo. Os produtos estão disponíveis nas unidades de saúde, ou por meio do programa Aqui Tem Farmácia Popular, presente em mais de 4 mil municípios. Em 2015, mais de 6 milhões de pessoas buscaram medicamentos de graça pelo programa. Hoje, em torno de 87% das pessoas que têm diabetes, elas têm acesso aos programas públicos de medicamentos para doença. Então, o controle medicamentoso, ele é possível e esse acesso se dá através da rede pública sem custo para as pessoas. Empresas que usam a tecnologia para pôr em prática ideias inovadoras. São as startups, que podem contribuir na geração de empregos. Vamos conhecer uma dessas empresas aqui de Brasília, que vai lançar um produto inovador para medir o nível de açúcar no sangue. Um bracelete que detecta se uma crise de hipoglicemia está prestes a acontecer. O processo não é invasivo. Ele dispensa as chatas picadas nos dedos dos aparelhos tradicionais de quem precisa monitorar a glicemia, como diabéticos e atletas. O aparelho emite um alerta luminoso e uma vibração. Se o alarme não for interrompido, um sinal é enviado para o smartphone cadastrado com o aplicativo EasyGlik. O bracelete e o aplicativo foram desenvolvidos por uma startup, uma empresa inovadora que trabalha com tecnologia. Nós estamos desenvolvendo esse produto há aproximadamente um ano e meio. É uma patente da Universidade Brasília que nós licenciamos. Já existia uma pesquisa prévia. Então, o que nós fizemos é, a partir dessa pesquisa, nós desenvolvemos a nossa versão do produto, que está basicamente finalizada, faltando essa última etapa de prototipação e ensaios em campo. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, que participou de uma conferência de startups e empreendedorismo em São Paulo, falou sobre a importância desse tipo de empresa para a inovação e geração de emprego. Eu penso que nós estamos definitivamente no caminho certo. É a hora de entrar de vez na discussão da implementação da indústria 4.0, ou a indústria de manufatura avançada, e realizar aquilo que há de mais moderno no mundo. Vocês, das startups, da inovação, serão fundamentais para essa discussão. Nós temos excelentes ideias, nós temos excelentes produtos ou pré-produtos. Nós precisamos, efetivamente, saber, aprender a colocar essas ideias e esses produtos desenvolvidos no mercado. O repórter NBR desta segunda-feira termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você, um ótimo feriado e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.